Vamos agora para o segundo ano ao quarto. Esse período, ele é fundamental. Assim, é o período que você vai mais evoluir na sua vida em termos de conhecer o corpo humano. Fala, meus amigos e minhas amigas! Vamos falar hoje sobre dicas de estudo. Como eu consegui sair lá da Paraíba de João Pessoa para a residência do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo, onde eu estou agora. E eu vou passar para você como foi essa trajetória, vou mostrar as possibilidades que existem aí durante a sua faculdade de medicina. Inicialmente, a gente vai dividir em períodos, os anos que você vai passar na sua faculdade. No primeiro ano, você tem que focar na sua base. Fisiologia, histologia, anatomia. Todas essas matérias mais estruturais, você tem que estudar, meus amigos. Infelizmente, não é algo muito palpável, exceto a anatomia. Mas são esses conhecimentos que você vai aprender ali que vão ser utilizados no futuro. Participe das monitorias. A maioria das faculdades, elas disponibilizam as monitorias, né? São os estudantes mais velhos. E eles estão ali para ensinar e você tem que aproveitar isso. Meu amigo e minha amiga, não se esqueça de participar dessas monitorias porque é fundamental para você ter mais carga horária. Lembra que nesses primeiros anos, principalmente primeiro ano, segundo ano, é muito comum você estar naquela vibe aí de comemoração, né? E aí eu tinha muitos colegas que perderam esses anos iniciais aí porque eles se perderam ali nas festas. Então, faculdade de medicina, para mim, tem uma filosofia. A partir do momento que você pisou na faculdade, você já está se preparando, meu amigo. Eu já me considerava médico. Eu já tinha a postura de quem queria aprender mesmo porque eu sabia que dali a seis anos eu iria cuidar de pessoas. Então, beleza. Não tem problema nenhum de você sair final de semana, né? Agora, segunda a sexta ali, à tarde, é militar. Estudando todos os dias, regularmente, para você aprender o máximo possível. Como é que foi o meu primeiro ano na faculdade de medicina? Eu fiz faculdade de medicina numa faculdade chamada Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. É uma faculdade privada, certo? E eu me dedicava muito. Eu fazia tudo que a faculdade disponibilizava. E um método de estudo meu, Tiago, que eu utilizo até hoje, é estudar todos os dias de uma forma constante. Eu lembro que tinha uma amiga minha chamada Mariana. E aí, nos primeiros anos, né? Acho que até durante a faculdade inteira. Ela, um dia antes da prova, né? Que é das avaliações, ela simplesmente virava às noites estudando ali, né? E aí, eu ficava meio assim, tá caramba, virando às noites, tomava café, Coca-Cola. E muitos colegas meus faziam isso. E eu era diferente. Eu ia dormir, sei lá, 11 horas, meia-noite. No outro dia, fazia a prova. Tava com uma cara tranquila, né? Tava com aquela cara de acabado. Com as olheiras fundas. Por quê? Porque eu era regular. E a minha faculdade inteira foi assim. Todos os dias, eu estudava uma hora por dia, sem estresse ali, sempre distribuindo os conteúdos. Às vezes, eu conseguia estudar até antes da aula. Algumas aulas que eu considerava importantes. Como eu tava com conteúdo ali em dia, você consegue adiantar até algumas aulas. Diferente de você deixar acumular aquele conteúdo pequeno, né? Que é medicina, o conteúdo é pequeno ali. Com três páginas, você já estudou gastroenterologia inteira. Então, não deixe acumular, meu amigo. Se você estiver fazendo isso aí, é porque você está lento no seu estudo. Ou porque você está estudando com pouca frequência, ou com pouca otimização. E aí, entra um ponto interessante aqui, que eu recebo muito essas dúvidas aí, nos meus directs do Instagram. Por onde estudar, Tiago? Onde é que você recomenda que eu estude, né? Eu, Tiago, nesse primeiro ano, eu estudava por anotações, quase que não saí agora do meu caderno, né? As aulas, eu fazia as anotações. Eu tentei estudar pelos livros textos, né? Que tem aqui, livros textos versus materiais. E materiais está incluído aí, materiais de outras pessoas que fazem resumos, né? Os seus próprios resumos. E também existem os materiais que são dos cursinhos para a residência médica. Nesse momento, não dá para usar esses materiais, porque eles, realmente, eles falam aí de conteúdos a partir do segundo ano da medicina, tá? Mas eu, Tiago, particularmente, estudava pelos meus materiais. Eu estudava, anotava a aula, né? Pegava o material de alguma outra pessoa, que eu achava que ela era didática. E acabou que esse primeiro ano, eu estudei pelos materiais. Porque eu não gosto dos livros textos, certo? Os livros aí, catedráticos, né? O Guyton, o Harrison, o Cécio, todos esses livros, para mim, Tiago, eu considero eles muito prolixos. Eles falam, falam ali, você lê duas, três páginas, aí depois você fica, rapaz, o que foi que ele estava falando mesmo? Eu já li aqui que teve o artigo de não sei o quê. Eu gosto de informações mais diretas ao ponto, tá? É o estilo meu. E é super importante que você descubra o seu estilo de aprender. Existem pessoas que gostam de muita informação, elas aprendem ali sobre uma anatomia específica e vão pesquisar imagens, vão pesquisar mais conteúdo, né? Elas gostam desse detalhamento. Já eu não, eu gosto de ser mais direto ao ponto. Então, eu fazia ali um resumo do que eu considerava mais importante. E aí, para aquelas provas em específico, eu ficava revisando esse conteúdo aí. E tem outras formas também de você se descobrir. Existem pessoas que estudam melhor e se dão melhor com materiais escritos. Elas gostam de ler. E existem outras pessoas, que eu estou incluída nessas pessoas, que gostam mais do áudio visual ali. Gostam mais de vídeo, de escutar um áudio, né? Então, eu me dou muito melhor com áudio. Eu fixo mais escutando e vendo algum vídeo, alguma imagem, do que simplesmente lendo. É uma coisa minha, é uma coisa que eu fui aprendendo a me conhecer. E isso vale para você também. Você tem que aprender como é que você consegue tolerar mais, estudar mais tempo. Se é lendo, se é vendo vídeos, ou se é um pouco de cada um. Vamos agora para o segundo ano, ao quarto. Esse período, ele é fundamental. Assim, é o período que você vai mais evoluir na sua vida, em termos de conhecer o corpo humano. Você vai entender tudo o que acontece com uma pessoa normal, e com as pessoas que não são normais também. Que, no caso, estão com alguma patologia. Então, cada período que passa, né? De seis meses, você vai dar um salto de conhecimento, e vai adquirir muito conteúdo que você vai aplicar, com certeza, no seu internato. Então, esse período aqui, eu considero bem mais importante que esse primeiro ano. Mas, Thiago, o primeiro ano, né? É, meu amigo, é importante, mas esse daqui não tem comparação. Do segundo ao quarto ano, você tem que dar o seu sangue ali, no máximo que você consegue, para aprender, para se dedicar, para participar de tudo que você conseguir. Eu coloquei aqui atividades extracurriculares que você tem que fazer, certo? Você não é sugerido fazer isso aqui, não, meu amigo. Você tem que fazer. Se você quiser sair bem formado, se você quiser sair seguro, você tem que fazer essas atividades aqui. Monitorias. Eu, Thiago, fiz duas monitorias, né? Como monitor. Inclusive, eu era conhecido como Thiago monitor. Ô, Thiago monitor! Porque eu já era monitor. Eu fiz a primeira de histologia, para você ter uma noção, na minha faculdade, ela era uma faculdade relativamente nova, né? Na minha época lá. Acho que uns oito anos atrás, oito, nove anos atrás. E aí, para essa prova de monitoria, quem fez essa prova, quem aplicou para a prova, né? Fui eu e mais três ou quatro pessoas. Só tinha cinco candidatos para três vagas de monitoria. E só quem passou fui eu. Teve que fazer uma outra prova, uma segunda versão, porque só deu um monitor e precisava de três. E eu cheguei para um amigo meu, chamado Milton. Ô, Milton! Bicho, vamos fazer essa prova aqui, pô. Eu passei e virei monitor. Eu ajudo você a estudar. E eu lembro que, dois dias antes, a gente começou a estudar, eu fui ajudando ele. E, assim, uma hora antes da prova, eu fiquei no carro lá, estudando com ele. A gente ficou no estacionamento. E acabou que ele passou para essa prova de monitoria. Ele virou monitor de histologia. E depois me agradeceu demais. porque, ao se tornar monitor, tem uma coisa que acontece que você não percebe até virar monitor. Que é, você começa a ser referencial para as pessoas que vêm depois de você. Então, se você está no segundo ano, se você está no terceiro ano, quem está no primeiro, quem está no segundo, começa a ver você como referencial. E você começa a ficar mais conhecido, ter mais amizades, né? E depois, quando você se... se formar, e você vai saber disso agora porque eu estou falando para você, mas eu aprendi isso depois que eu me formei, só quando eu era médico. Depois que você se formar, você será referência para os seus colegas que foram os seus alunos lá da monitoria. Então, é algo tão... é uma semente tão poderosa que você planta ali ao se tornar monitor, ao ensinar os mais novos, que isso vai repercutir até quando você se formar, depois da faculdade, quando você já estiver trabalhando. O pessoal vai encaminhar um paciente, e ele vai encaminhar para quem? Para você que está na base dele. Foi você que ajudou ele a estudar histologia, anatomia, qualquer matéria dessa inicial. Então, eu recomendo demais que você faça monitoria, que você faça provas de monitoria. Tiago, na minha faculdade não tem monitoria. Corra atrás, fale com os professores, meio que para você ser ali um auxiliar. Qualquer coisa mesmo, você tem que correr atrás. Se não tem monitoria, não espere que criem uma monitoria para você. Você vá na diretoria, solicite que isso se inicie. Na minha época, felizmente, as monitorias eram remuneradas, então eu já conseguia ganhar algum dinheiro ali para me sustentar, comprar alguma coisa ali que eu quisesse. E é algo que eu recomendo demais. Depois eu fiz uma outra monitoria de BTCA, que são bases da técnicas cirúrgicas e anestésicas. Nesse momento, eu não sabia sobre a minha especialidade. Eu sou anestesista hoje, e naquela época, eu não tinha a mínima noção do que era anestesia. E vou até escrever aqui para não esquecer. Tiago, quando é que eu escolho a minha especialidade? Poxa vida, já pisei na faculdade. Tinha um amigo que era assim, o Emanuel. Ele, desde o primeiro período, ele queria fazer neurocirurgia. E ele passava, passou a faculdade inteira estudando neurocirurgia. Ele gostava, era uma coisa que ele tinha muita admiração pelo cunhado dele. E ele gostava, adorava neurocirurgia, estudava o cérebro e tal, né? Só que eu não recomendo que você faça isso, tá bom, meus amigos? Eu recomendo que você faça igual eu fiz, que é escolher no último ano. Quando você chegar nos últimos anos ali da medicina, já no internato, você vai sim decidir qual é a especialidade que você quer, porque você terá o convívio com as especialidades. Então, é importante que você estude a faculdade inteira de uma forma bem cabeça aberta, aprendendo o máximo que você quer. O máximo que você quer, não. O máximo que você pode de todas as especialidades, pediatria, G.O., clínica, cirurgia, porque na prova de residência você será cobrado essas matérias, inclusive a preventiva, né? Que a gente geralmente não gosta de estudar muito. Eu particularmente não gostava. E eu recebo muito essa pergunta, né? A partir de qual período eu preciso estudar anestesia para fazer a residência de anestesia? Ou então neurocirurgia, qualquer outra especialidade aí. A partir de nenhum momento, meu amigo, você não precisa estudar anestesia para passar em anestesia. Para passar em qualquer especialidade, clínica médica, G.O., cirurgia, pediatria e preventiva. Então, meus amigos, não caia nessa de você ficar estudando uma especialidade sendo que você precisa de cirurgia e clínica médica. Você vai perder tempo ali, horas do seu estudo focando em algo que é depois. É a mesma coisa que uma pessoa que está fazendo vestibular para medicina já está estudando medicina? Como assim? Você tem que estudar geografia, matemática, física, esse negócio aí que não precisa estudar mais. Então, foca na escolha da sua especialidade em conhecer mais sobre ela no internato. Porque é no internato que você vai vivenciar o dia a dia das profissões. Até lá, você vai estudar tudo o máximo possível que você conseguir. e assim você vai ficar um médico super preparado no futuro, sabendo tratar tudo. Monitorias, ligas. Eu fui presidente de uma liga chamada Clínica Médica. Liga Acadêmica de Clínica Médica. Era uma liga que estava meio assim, mais ou menos, morrendo ali e acabou que o pessoal ah, vamos passar essa liga aqui. Eu me voluntariei, né? E acabei ficando com essa liga. Passei um ano na presidência da liga e foi um negócio espetacular. Se você está numa liga que ela está meio morta ali, significa que você não está numa liga, meu amigo. Você está em algo só para constar ali. A liga precisa produzir. São pessoas que se juntam, acadêmicos que se juntam sob a supervisão de um professor para produzir. Às vezes, não vai valer de nada certificado, mas o que vai sair ali de conhecimento é muito mais importante. E o que é que eu fiz nessa liga, né? Como presidente eu fiz um micro gerenciamento ali, acho que eram 16 pessoas nessa liga e eu fiz um combinado. Ó, pessoal, a gente vai fazer grupos aqui de duas a três pessoas e cada mês esses grupos farão um evento. E era um evento assim, de temas bem comuns, eletrocardiograma, punção venosa. A gente passava na sala, batia na portinha lá, você já deve ter presenciado essa cena. Opa, posso falar um pouquinho, professor? E aí você vai lá na frente da turma, faz uma proposta, né? Ó, pessoal, a gente está ali da Liga de Clínica Médica e no dia tal a gente vai fazer uma aula sobre eletrocardiograma. Essa aula irá custar cinco reais e terá certificado de Coffee Break. Então, meus amigos, com essas duas características aí, certificado de Coffee Break, várias pessoas que vão querer participar do seu evento. E de certa forma que no outro mês quem fazia esse evento eram outras pessoas, outros membros da Liga de Clínica Médica e acabou que o ano inteiro teve evento mensal da nossa Liga de Clínica Médica e foi uma das ligas mais conhecidas, quiçá, mais conhecida lá da Faculdade de Ciências Médicas. Outra coisa, a gente ia para eventos beneficentes, coletar dados, né? para fazer estudos, teve resultado dessa liga, a gente conseguiu publicar dois artigos em revistas indexadas aqui no Brasil, ou seja, publicação mesmo, a gente conseguiu concretizar publicações para o nosso currículo. Então, no final das contas, valeu a pena demais ter feito parte dessas ligas. Se você está numa liga que está morrendo, cabe a você que faz parte dela fazer com que ela reviva, viver isso e pedir para que as pessoas produzam, marcar aula com o caso clínico, enfim, dá realmente a importância para isso porque são pessoas que estão juntas ali. Estágios, esse, se for para escolher um ou dois pontos principais, são os estágios e as monitorias. Os estágios, se fosse para escolher entre esses dois aqui, eu escolheria os estágios. Estágios concursados, certo? Foi o que eu fiz. Tiago, meu Deus do céu, não tem isso aqui no meu estado, né? Venha para cá, acompanhar outros médicos. Então, vale estágio barra acompanhar outros médicos. No meu caso, foram estágios. Como eu sou de João Pessoa, na Paraíba, lá não existia estágio remunerado porque a lei do estágio obriga que o estagiário seja remunerado e o estado não estava muito bem financeiramente. Acabou que eu tive que procurar estágio em outro estado e eu ia para Pernambuco. Eu via que lá existiam essas vagas para estagiar em hospitais de emergência, UTI. Tinha um hospital lá chamado Agamenon Magalhães que tinha emergência cardiológica, emergência geral. Tinha UTIs do hospital Dom Helder Câmara, Miguel Arraes. Então, estágio para caramba. E eu falei assim, poxa vida, vou fazer esse estágio aí, bicho. Vou sair daqui de João Pessoa, passo o final de semana lá e volto porque eu quero aprender. Qual era a minha meta de vida assim como acadêmico? Eu queria saber entubar bem, pegar a central bem e fazer drenagem torácica bem. Eu sabia que se eu me formasse e eu não tivesse essas habilidades aí desenvolvidas, eu ia ficar inseguro. E acabou que esses estágios fizeram exatamente isso. Basicamente, eles me fizeram ser médico antes de acabar a faculdade de medicina. por quê? O primeiro estágio que eu fiz foi no hospital Dom Helder Câmara. Era um estágio em UTI, UTI geral. Ou seja, lá eu aprendi a entubar, foi a minha primeira entubação, foi o meu primeiro central. Eu vi os médicos trabalhando mesmo, evoluindo, a rotina de um médico de UTI. Eu ficava até 4, 5 horas da manhã. Era um estágio à noite, eu saía das 16 horas de João Pessoa, pegava o meu carrinho, Ford de Capreto, aquele que parece só uma baratinha assim, e saía para Recife. Chegava lá 4 horas depois, pegando trânsito, estrada, tudo, tudo que você imaginar aí. Trânsito de Recife é horrível, o pior trânsito do Brasil, eu considero. E eu chegava lá às 8 horas, pedia autorização ao médico plantonista, ó, na época já tinha o WhatsApp. Vou me atrasar uma hora, porque eu vou de João Pessoa e tal, eles entendem demais. e lá eu dava o meu sangue, fazia procedimento, evoluía, fazia discussão de casos clínicos, e isso elevou muito a minha consciência como médico. E depois eu fiz um estágio em emergência geral. Então, era pneumonia, parada, era caso clínico de AVC, realmente é o que você vai enfrentar e o que você vai encarar quando você se formar. Então, eu já tinha essa vivência, eu passei seis meses na UTI geral, lá do hospital Dom Helder Câmara, e depois eu passei um ano no hospital Agamemnon Magalhães, lá na emergência. Então, meu amigo, imagina, um ano e meio nessa pegada, assim, toda semana, todas as sextas-feiras, eu fazia uma imersão dessa. Aí você olha um colega meu de turma que nunca fez nada disso, não fez uma monitoria, não fez um estágio, você vai conversar com o cara, ele tem a mínima noção, é um perdido. Medicina são seis anos, imagina a diferença de um cara que está com sangue no olho, que está ali aprendendo durante seis anos e uma pessoa que só está na faculdade ali, não, eu só vou na carga horária da faculdade mesmo, começa as aulas às oito, e acaba às 17, às 18, beleza, depois vou para casa, vou sair com meus amigos ali, não será um bom médico. E quem é esse cara que está se dedicando, que está fazendo tudo isso aqui, será o amigo daquele outro que ele vai ligar, ô bicho, me ajuda aqui, estou com o eletrocardiograma aqui, paciente está assim, assado, já mandei o eletro para você, que é a coisa mais comum do mundo, meu amigo e minha amiga, não faça isso, que eu vou falar agora, tem o grupo secreto do Tiagão aqui dos meus alunos, e até puxei a orelha deles, de vez em quando chegava uma pessoa e colocava assim um eletrocardiograma no grupo, jogava o eletrocardiograma, e aí pessoal, vocês acham que é infarto? Não meu amigo, para, 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 não é assim não, cadê, quem é o paciente, quantos anos, qual é a sintomatologia, quais são as comorbidades, não seja essa pessoa que joga o eletro e pede se é infarto ou não, tem todo um contexto, não passe o caso assim, tudo que eu falei vale para acompanhar um outro médico, se você não tem chance de estagiar, se isso não existe no seu estágio, no seu estado, ou nos estados vizinhos, você vai chegar para um professor seu, ou um amigo que você tem em comum, mais velho, ou um amigo do seu pai, da sua mãe, que já seja médico, e você vai pedir uma autorização para acompanhar ele, fica um plantão durante o sábado, ou sexta noite para o sábado, ou sábado à noite, para você ter essa mesma vivência, e você vai conseguir também excelentes experiências acompanhando um outro médico, Tiago, tem certificado esse negócio? Não, não tem certificado, mas o que você vai aprender é melhor que 50 mil certificados, certo meus amigos? Cursos, na minha época não existia cursos, os cursos online hoje em dia, e isso está muito em voga, tem muito profissional bom fazendo os cursos online, na minha época existia sim, eu fiz até um curso do Emergências Clínicas, acho que foi a primeira edição, foi a segunda, não foi muito legal não, mas é Emergências Clínicas da USP, eu achava muito prolixas as aulas, como eu falei, nesses tempos aí, eu gostava de ser mais direto ao ponto, mas foi uma experiência assim, de ter contato com o pessoal da USP, aprender algumas coisas com eles, comprar o livro, que é um livro bem legal, o livro em si, ele é muito bom, mas esse curso, naquela época, não foi tão interessante assim, busque algum conhecimento que você esteja necessitado, e faça esse curso, se você acha que é um curso que vale a pena, estude ele, veja se é interessante mesmo, veja se outras pessoas fizeram, e aí você realiza esse curso, com certeza, é mais uma forma de adquirir conhecimento, e aí meus amigos, aqui ó, e minhas amigas, no internato, você irá viver as especialidades, é aqui no internato que você vai decidir a sua especialidade, se você quer ser um especialista, porque você realmente estará interno ali com aquele rodízio, se você está na cirurgia, você tem que chegar de 5 horas no hospital, se você está na GO, você vai vivenciar parto, vai fazer plantão noturno, então, esse é o momento de você conhecer o máximo possível das especialidades, conversa com o professor, pergunta como é a vida dele, observa se ele é uma pessoa feliz, ou se ele é uma pessoa que está com raiva da vida, e aí com o tempo você vai pegando essas características, se é uma especialidade que você gosta do dia a dia, da rotina, é muito comum você escolher a especialidade pelo que você gosta de estudar, até aqui, porque até aqui você só estudou o papel, você não viu como era a vida daquele profissional, e quando você chega aqui no internato, você vê realmente como é que é o trabalho, e é baseado no trabalho que você vai escolher o que você quer fazer, qual é a prova que você vai prestar para a residência médica, tá certo? Na minha época, o internato foi muito bom, muito produtivo, eu me dedicava bem, dei o meu máximo, e aqui também, você fará os cursos de residência médica, que é Médicurso, Médicel, tem vários hoje em dia, né? E na minha época, eu fiz o Médicurso, até hoje recomendo, tenho materiais aqui em casa que eu guardei deles até hoje, porque desde o meu quinto período, eu estudo pelas Xerox desse Médicurso, na minha época era Xerox, o pessoal pegava o material de um aluno mais velho, Xerocava, e quem não tinha condições assim de comprar, fazer o Médicurso mesmo, e não estava na época também, pegava a Xerox e estudava, e até hoje eu recomendo o Médicurso, de coração mesmo, porque me ajudou demais a ser o médico que eu sou, de saber ter segurança, ter um conteúdo teórico interessante. É isso, essa foi a trajetória em relação a se desenvolver, encare a faculdade de maneira séria, que você com certeza será um bom profissional. Se você quer aprender mais comigo, aqui na descrição tem um link para os meus treinamentos, e se você gostou desse vídeo, aperta aqui em gostei, e inscreva-se no nosso canal, meus amigos, porque tem muita gente que está assistindo e não é inscrita, aperta aqui nesse botãozinho vermelho, para você fazer parte do nosso grupo, do nosso canal, e quanto mais inscritos, mais o YouTube ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Grande abraço, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho